Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera estamos aqui com Mortal Kombat X. É isso aí galera, finalmente o jogo saiu, eu estava super ansioso por esse game, eu sou muito fã da série galera e ele está aqui e nós vamos jogá-lo. Então galera, é o seguinte, eu vou fazer nesse vídeo aqui para vocês as minhas primeiras impressões, eu também vou mostrar as novidades que tem aqui no game. E vamos lá galera, sem mais enrolação, vamos começar aqui pelos menus, nós temos aqui o modo de um jogador clássico, o modo de dois jogadores também. Temos o modo online, aqui temos as facções que é o seguinte galera, assim que a gente inicia no Mortal Kombat X, a gente escolhe uma facção, é como se fosse um clã. Então tem a facção do Sub-Zero, tem a facção do Raiden, enfim, tem várias facções lá que você pode escolher. E você fazendo parte dessa facção, desse clã, é como se fosse uma comunidade online. Todas as pessoas pelo mundo que tiverem essa mesma facção, esse mesmo clã, vão defender ela nas batalhas e tal, isso vai gerando pontuações, vai dando algumas bonificações, algumas coisas extras. Então essas são as facções. Ainda não mexer a fundo nelas não, mas é basicamente isso. Aqui está a cripta galera, que para quem joga a série Mortal Kombat sabe muito bem, que é um local onde a gente habilita várias coisas novas, cenários, roupas extras, enfim, várias coisas eu vou mostrar lá para vocês também. As opções aqui tem alguns extras, tem como a gente fazer os replays de partidas, bem legal, a coleção com o K ali, show de bola. Histórico, Playstation Store, beleza. Então vamos lá galera, eu vou começar aqui para a gente fazer uma partidinha no modo de um jogador. A minha história não está habilitada ainda, porque o download infelizmente ainda não acabou, ainda está baixando a bagaceira ainda. Então eu vou começar aqui, só para a gente testar o jogo, vamos aqui em uma luta única. Caraca velho, olha o nível dos personagens, mano. Cacete. Olha, que louco. Caraca velho, olha o Jax, mano. Abraçadeiro do Jax. Sinistro, Kung Lao. Aqui ó, Shinnok, a gente precisa concluir o modo de história para habilitá-lo. Kano, Johnny Cage. Ó, esse aqui é um novo, bem loucão. E o Liu Kang, mó coroa. Ó o Ermac, foda. Ó, Kotal Kahn. Reptile. Caralho, olha o Reptile, mano. Está muito louco. Os clássicos, né, Scorpio Sub-Zero. Temos a Milena. Paqueda. Devora. Que isso, bicho. Caralho. Então, galera, vamos lá. A gente vai vendo todo. Caralho, Goro. Caralho, bicho. Está muito bruto, mano. Que isso. Vamos lá, galera. Então eu vou escolher aqui um personagem clássico. Vamos começar por um clássico, né. Vou escolher aqui o Scorpion. Caralho, o gráfico está foda. Aqui, ó. Aqui nós podemos escolher três modos de luta. Cada um tem alguma peculiaridade. Ó, Ninjutsu. Infernal. Fogo do Inferno. Vou botar esse Ninjutsu aqui, que ele utiliza a espada. Vamos fazer aquela luta clássica. Scorpion versus Sub-Zero. Tomara que eu não apanhe. Ó, ele também tem um modo aqui, ó. Criomante, que ele utiliza uma espada loucona ali. Ali tem uns botões ali quadrados. O que que é isso? Vamos ver. Tá, não fez nada. Tá, vamos lá. Vamos escolher. Vou botar aqui na dificuldade média, né. Afinal, estou começando ainda. Provavelmente vou tomar uma surra. Temos aqui a escolha de cenários. É, provavelmente pode ser que tenha até mais cenários que sejam habilitados lá pela cripta, né. Mas vamos lá. Vou escolher um aqui, bem loucão. Vamos esse aqui, ó. Encruzilhada. Sub-Zero. Pronto pra reencontrar seu clã? Vou enviá-lo ao inferno, Lin Kuei. Eita. Porra, nossa, velho. Olha esse gráfico, mano. Calma aí, Sub-Zero. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comandos, ó. Nós temos a lista de comandos aqui. Lista de golpes. Golpes básicos. Um monte aqui. Mostra até a quantidade de dano que eles tiram ali, ó. Bem legal. Temos os combos com K. Vários combos aqui também. Golpes especiais. E também as finalizações, que são os Fatalities. Olha, Brutality, velho. Tem uma porrada de Brutality. Como assim? Eles estão bloqueados ainda. Provavelmente também vão ser liberados lá na cripta. Olha, ó. Morte de facção. Lin Kuei. Olha só. Eu faço parte dessa facção Lin Kuei. E provavelmente as outras vão ser desbloqueadas conforme a facção for avançando. E, galera, rapidinho. Eu vou dar uma explicação rápida aqui. Existe um modo de Fatality fácil. É chamado de Fatality fácil. Ali tem um comando do Fatality. Baixo, esquerda, direita, triângulo. E teria um comando de Fatality fácil, que seria pressionar o R2 e apertar quadrado, por exemplo. Só que o que acontece? Você vem com uma quantidade de Fatality fáceis, que você pode fazer no jogo. Só que uma vez que você gastou eles, vocês reparem naquela caveirinha vermelha, que está no canto inferior direito, ali embaixo, está zero. Eu não tenho Fatality fáceis para fazer. Então, eu não sei se você vai adquirir isso pelo jogo, mas isso pode ser comprado. Eu vou mostrar isso melhor daqui a pouco. Vamos continuar na luta aqui, que é o que interessa no momento. Vamos tentar espancar o Sub-Zero ou ser espancado por ele, né? Vamos ver. Calma, filhão. O que é isso? Calma aí, calma aí. Pega a leve aí. Ela me jogou um cadáver. Caralho. Vem cá, filhão. Caraca, velho. Estou muito ludo ainda. Calma. Caraca, velho. Eu vou tomar surra. Vamos no gancho aqui. Cara, olha o cenário, mano. Estou meio distraído com o cenário. Muito foda. Ai, caralho. Olha os personagens, mano. Que isso? Você também pode usar os elementos do cenário aqui, ó. Ele até me jogou um cadáver ali naquela hora. Vai morrer. Olha lá. Primeiro round foi. Cacete, mano. Que adrenalina. Que louco. Não. Ai, caralho. Não, não, não. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Ai, esse Sub-Zero apelão. Ai, caralho. Errei. Ó, viu? Caralho, pressionei R1 ali. Raio-X, raio-X. Pega. Ai, filha da pula. Nada pior do que você perder um raio-X, mano. Porra, Sub-Zero. Caraca, bicho. No segundo round, o bicho veio louco. Calma aí, que aqui é escorta, caralho. Ai, não. Toma. Que isso, moleque. Curti essa parada, hein. Ai, não, 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 não. Ai, morri, caralho. Sabia que no segundo round ele ia vir a penão demais. Toma também. Toma. Um. Um. Ó, curta a distância, moleque. Um. Um. Ah, beleza. Não, não. Ó. Que aí, cara. Tá muito foda. Você é louco. Aquela peladinha básica. Deixa eu ver se tem um aéreo. Calma aí. Tem. Como não. Ó, a impressão que eu tive é que assim... Ai, não vou... Eu vou tentar usar o raio-X, vai. Ai, pegou. Não. Não. Doi. Raio-X, perdi. Você é muito azar. Ai, puta. Não tem problema, não. Depois a gente vai fazer muitos ainda. Opa. Fatate. Calma aí. Vamos tentar. Vamos tentar. Lista de golpes. Vamos ver aqui. Finalizações. Distância média. Baixo, direito, esquerda, triângulo. Vamos lá. Ufa. Foi? Foi. Caralho, velho. Que que é isso? Caralho, o bagulho tá brutal, mano. Olha só a linguinha. Puta que merda. Vamos lá. Deixa eu ir pro menu principal aqui, rapidão. Que isso, velho. Tá muito louco. Vou mostrar rapidamente a cripta aqui pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo aqui dessa cripta. Eu vou abrindo todas as criptas aqui. As melhores que eu for descobrindo eu vou fazendo vídeo pra mostrar pra vocês aí os cenários, as roupas, as coisas mais importantes. Eu vou fazer uns vídeos em breve aí pra mostrar pra vocês. Então, galera, ó. Essa aqui foi a primeira cripta. Ela pode ser aberta logo de cara, assim que você chega aqui. E as outras, ó. É só você gasta o dinheiro que você recebe ali no jogo, ó. A movimentação aqui é meio estranha, meio que como se fosse um trilho, assim, ó. Você bota pra trás, pro lado. Você pode, quando você tá parado, você pode olhar em volta. Mas parece ser bem legal. Tem até um mapa aqui, olha. Tem um mapa bem loucão aqui. Depois eu vou explorar isso aqui melhor com vocês. Vamos voltar lá pro menu principal. Vamos sair mais numa porradeira lá, que eu fiquei empolgadaço agora. Vamos aqui. Depois também eu vou testar todos os outros modos pra vocês. Vamos aqui na luta única por enquanto. Só pra gente descobrir um pouco mais sobre o game. E já que a gente fez uma luta clássica, vamos fazer uma luta entre novatos agora. Vamos ver aqui, ó. Vamos com a Devore. Ó, tem três tipos de batalha aqui. Vou com essa aqui mesmo. Cadê a filha do Johnny Cage? Aqui, ó. É a voz da Peach, galera. Vamos ver como é que tá essa bagaceira aí. Também podemos escolher o modo dela. Vamos lá, qualquer um aqui. Vamos manter a dificuldade média. Tomara que eu não apanhe. Vamos escolher outro cenário aqui, ó. Esse. Templo do céu. Ó, vagabunda. Caraca. O legal assim, que eles dublaram o jogo. O jogo tá totalmente dublado e tal. Só que as palavras clássicas, as frases clássicas, tipo o Scorpion, quando ele joga o gancho, continua em inglês. O finish him, essas coisas assim. Continua em inglês. Isso é legal porque... Não. Ai, cara. Lutar contra a mulher no Mortal Kombat é sempre difícil, velho. Ó, vou usar o X-Ray. Vou usar agora pra pegar. Meu Deus. Pegou! Ai, pegou. Nossa Senhora! Que isso, velho. Calma aí, que ela é pelona, velho. Olha só. Cara, olha o cenário. Tem uns tornados lá atrás. Não, não. Calma. Caralho, que foda. Ai, filha da mãe. Calma, calma, galera. Calma aí. Deixa eu ver aqui os comandos. Beleza, só uma magiazinha aqui, só pra... Ai, caralho. Não, 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 não. Não me mata não, não, pô. Não, defendeu, filha da mãe. Ai, caralho. Morri. Puta merda. E caralho, enfrentar a mulher no Mortal Kombat sempre foi difícil, cara. São muito apelonas. As caras são mais rápidas, sabe? Ih. Mentirando onda. Calma aí. Calma aí, moleque. Pô. Ô, cacete, abelhudona. Calma, filha da mãe. Me deixa bater um pouco. Encurralei. Encurralei. Cara, e pior que a personalidade dela, o jeito dela, lembra um pouco mesmo o Johnny Cage e a... Uma mistura, né? Entre o Johnny Cage e a Sony. Ah, batei. Matei não, né? Ganhei um round. Pô, tô gostando dessa devora aqui, hein? Devorar? Devorar? Sei lá. Porra, é? Vamos lá. Deixa eu ver mais um comando aqui, ó. Tem um baixo trás-bola ali, vamos ver. Eita, porra. Eita, porra. Eita, caralho. Gostei. Tô na rabada. Caraca, velho. Tá resistente, hein? Essa... Morre de diabo. Caralho, esse cenário, velho. Tá muito foda, mano. Tá muito foda. Não. Caraca, não. Caraca, eu comecei só a pelar. Comecei só a pelar. Não, finish here. Ai, caralho. Não deu, velho. Eu dei uma porrada ali. Filha da... Mãe. Que isso? Eita, botei lutar novamente. Então, galera. Esse vai ser o primeiro vídeo de Mortal Kombat X. Eu queria, basicamente, mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Deixa eu mostrar aqui só mais uma coisinha, rapidão. Porque, como vocês sabem que acompanho o canal, sabem que a minha internet não é das melhores. E se eu fizer um vídeo muito longo de primeira, assim, vai demorar uma eternidade pra eu upar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou entrar na PlayStation Store pra mostrar que nem tudo são flores, que é uma coisa que eu não gostei aqui. Justamente que eu tinha comentado com vocês sobre aquele lance dos Fatalities Fáceis e tal. Olha a sacanagem aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar. Fichas, olha só. Você pode comprar os Fatalities Fáceis. E olha o preço. São 30 Fatalities Fáceis, né? Que é o comando de você apertar R12 quadrado lá pra você fazer o Fatality. 10 conto. 10 reais pra você ganhar 30. Então, eu espero que, pelo menos, você tenha como adquirir essas fichas de modo grátis no jogo, né? Eu não sei ainda. Eu tô bem no início. Não sei. Mas, basicamente, tem essa parada ruim aí que eu achei. Provavelmente vão ter muitas microtransações nesse jogo, que já era esperado. Mas fazer o que, né, galera? Agora, sobre o jogo, o jogo está realmente incrível. Tô curtindo demais e vou fazer muito mais vídeos deles aqui pra vocês aqui no canal, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho